O Espírito Santo Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus Porque chegar-se-á para ouvir o melhor que o teu oferecer Sabe-se isso em todo? Pois tu sabe que faras o mal Guarda o teu pé Quando tu entrares na casa de Deus Um assunto importante O que eu preciso me preocupar É com a qualidade do culto que eu estou oferecendo a Deus Eu tenho que ter uma visão positiva Da casa de Deus Cada vez que eu me aproximo da casa de Deus Eu tenho que ter na minha vida o terror do Senhor Eu não devo De entrar na casa de Deus Sem o temor do Senhor Que é o princípio da sabedoria E às vezes É bom nós nos perguntar Qual é a visão que eu tenho da casa de Deus Qual é a visão que eu tenho da igreja do Senhor Isso É importante para nós Se eu olhar para a igreja Como um simples prédio Aonde eu venho uma vez por semana Duas, três Não está certo Não vai acabar a Deus Se eu olhar para a casa de Deus Como um local de encontro Eu vou lá para me encontrar E não está dentro Está errado Não está certo O meu culto não vai ser aceito por Deus A minha preocupação grande Eu tenho que ter É se o meu culto Que eu vou oferecer A minha oferta A minha adoração O meu louvor Vai ser aceito por Deus Será que Deus Está aceitando O que Ele está oferecendo hoje O culto que você está oferecendo a Deus Será que Ele está aceitando Quando nós oferecemos De que modo O nosso coração Oscar, creio e me achareis Diz a palavra de Deus Quando me buscares De todo o vosso coração Então é importante Eu tenho Que ver a igreja Como um local Aonde Os olhos e os ouvidos De Deus estão ali Olha para mim Eu tenho que entrar na igreja Cientes Os olhos de Deus estão ali Os ouvidos de Deus Estão ali Aleluia Então a coisa muda Então a coisa é diferente Aleluia O escritório O escritório O escritório Ele está querendo falar De reverência Guarda o teu pé Quando me entrares Na casa de Deus Ele quer dizer Que haja temor Quando você Nada naquela porta Que haja entrega Quando ele está Naquela porta Que haja Indicação Aleluia Que você possa Oferecer De todo o teu coração Teu sacrifício A Deus Aleluia Segunda crônica Segunda crônica Sete Versículo 15 15 Agora Estarão abertos Os meus olhos E abertos Os meus ouvidos A oração Deste lugar Eu tenho que pedir A verdade Cada vez que eu ando na igreja Os olhos de Deus Os ouvidos de Deus Estão aqui Eu tenho que saber Como é que eu me comporto Eu tenho que saber A qualidade De tudo Que eu estou Oferecendo A Deus Aleluia Porque os olhos de Deus E os ouvidos de Deus Estão aqui Eu não estou aqui Simplesmente Tratando Como um homem Como um pastor Eu não estou aqui Por causa do pastor Eu não venho na igreja Por causa do presbito Desmédio Não Eu venho na igreja Porque eu sei Eu sei Eu sei Que os olhos de Deus Estão me ouvindo De este lugar Ele está me vendo Ele está me tentando Ele está me observando E Ele está me ouvindo Ele está me ouvindo É aqui que eu posso chorar Aos pés dele É aqui que eu posso Que a minha alma Pode gritar Na presença dele É aqui que a minha alma Cama E Ele me ouve Então tem que ter Muita reverência Neste lugar Aleluia Por isso que na igreja Vocês estão aqui Eu tenho que vir à igreja Que enxergar a igreja Como um local Que Deus escolheu E consagrou Não é um simples local Não é uma simples construção Não Deus escolheu Aleluia Eu nem tinha nascido ainda Deus já tinha escolhido Esse terreno Deus já tinha desenhado Essa casa Já estava no coração dele Aleluia Segundo a crórica 7,16 Porque agora Escolhi E santo de viver Essa casa Aleluia Para que o meu nome Esteja nela Perdera Porque a tinhela Estava fixo Os meus olhos E o meu coração Todos os dias Deus está dizendo Foi eu Que escolhi Aleluia E foi eu Que santo de viver Essa casa Eu que consagrei Essa casa Tudo aqui é consagrado Ao Senhor Deus Ele é o dono da igreja Ele é o pastor da igreja Ele é o fundador da igreja Ele é o amado da igreja Aleluia Ele é o regrasciado da igreja Ele é o adorado da igreja Ele é o tudo para a igreja Tudo para nós a Ele Na igreja não tem ninguém grande Na igreja não tem ninguém mais importante A igreja Talvez seja um dos únicos lugares Onde tudo é liberado Não importa Quanto salário você ganha Não importa se você ganha Mil, dois mil, três mil a mais Do que o irmão que está sentado ao teu lado Para Deus isso aí não vale nada Aqui todos são liberados Na presença de Deus Deus também é a igreja Filhos privilegiados Aleluia Aleluia Glória a Deus Bendita o nome do Senhor Quando nós vemos a igreja Temos que ver a igreja Com a visão de Jesus Como é que Jesus Ele via a igreja Mateus 21 e 13 Ele disse-lhe E disse-lhe Está escrito A minha casa Será chamada Casa de oração Mas muitos têm A convertida em covil De alas Jesus chegou no tempo E eles tinham confundido O tempo Tinham combinado E ele disse-lhe Vamos no tempo Vamos viver Os nossos Os cordeiros Os montos Vamos trocar As moedas Do tempo E Jesus chegou E viu que a casa dele A casa do pai Não era mais Casa de oração A casa do pai Tinha se transformada Corriu os ladrões Jesus chegou Mas o raro Virou as mesas Botou tudo para fora Aleluia E morro para o tempo O tempo O Senhor tem que estar Lindo o Espírito Aleluia Por isso Queridos Eu não posso Subir aqui Neste lugar Com a minha vida Desenchada Eu não posso Subir neste lugar Pregando uma coisa E vivendo outra O lugar é sagrado Os olhos De Deus Estão aqui Os sonhos De Deus Estão aqui Eu tenho que entender Aleluia Glória a Deus Meus amados Quando eu volto Para minha casa Escute bem Sem eu ter recebido Nada De Deus É porque A maneira Que eu ofereci O meu culto A minha oferta Não foi aceito Pelo Senhor Você já viu alguém Dizendo Como é que está O meu fono Isso E a voz Terminada O que eu Hora de terminar Quem é o culpado Do culto Do bichabão Para o Joãozinho Quem é o culpado Do culto Não está Para o creio O culto Só não está Para o creio Porque Deus Não aceitou O culto Que ele ofereceu Porque ele ofereceu Um culto Defeito Ele ofereceu Um culto Relaxadamente Aleluia Aleluia Continuou Continuou Ele no altar Continuou oferecendo Sacrifício Os contos O cordeiro O culto Parecia ser Normal Mas não era Normal Vamos em Malavíos 1 e 7 Ofereceis Sobre o meu Alvar Tão imundo Que dizeis Que te amemos Profanado Isso que dizeis A mesa do Senhor É desprezível Ofereceis Tão imundo Sobre o meu Alvar E ainda Pergunta Mas em que Nós te provaremos O que está Oferecendo Deus não aceita Qualquer coisa Qualquer coisa É para os Trunhos da história Qualquer coisa É para os Trichos Para Deus Tem que ser O nosso melhor Glória Aleluia Aleluia Deus olhava a sociedade Fazendo a vida O ritual Estava tudo certinho A liturgia Estava tudo certinho Mas Deus disse Eu sou triste Eu não estou recebendo Eu não estou recebendo Essa oferta Porque o pão Que eu estou oferecendo No meu alvaro É pão No meu O que você está oferecendo Para Deus Qual é a oferta Que você está oferecendo É que o amor Que você está oferecendo É que o carinho Que você está oferecendo É o teu melhor Que você está oferecendo Versículo 10 Quem há também Entre vós Que feche as portas Por nada E não acenda Debaldo o povo Do meu altar Eu não tenho Prazer em vós Diz o Senhor O que você está oferecendo Nem aceitaria O perda Da vossa mão Quem há entre vós Deus está dizendo Que me deve Que alguém Fechasse a porta E não se oferecesse Mais nada Então sobre o altar Você é pra oferecer Muita E não ofereça nada Deus está dizendo Que isso Não adianta Pra mim Eu não recebo Uma adianta Muito sério Se eu entrar Naquela porta E eu não pensava Hoje eu vou oferecer O meu corpo A melhor qualidade Eu vou adorar O meu Deus Eu não vou aceitar Que ninguém Ninguém vai tirar Uma atenção Eu vou oferecer O meu melhor Pra Deus hoje Aleluia Isso é que tem valor Para Deus Glória a Deus Meus queridos A igreja Não é um lugar De encontro Nada disso A igreja Não é qualquer lugar Aleluia Aí que neste lugar Acontece a manifestação Da glória De Deus Aqui Deus Revela Sua glória A glória De Deus É a que transforma A vida É a que muda A história De pessoas É a que transforma Um viver Angustiante Uma vida Quebrada Em vaso Puro Para Deus usar É na casa A esperança de Deus O teu culto Não será aceito O pão É em grupo Eu tenho que entrar Na igreja O sede De Deus A glória De Deus A unção De Deus Do poder De Deus Na minha vida Aleluia Aleluia Uma sede De Deus Talvez Se tem Zaqueu Presta atenção Numa coisa Aleluia Zaqueu Ele procurou A glória De Deus Com tanta Dedicação Com tanto Empenho Com tanta Qualidade Ele procurou A sua procura Foi tão valiosa Tão modesta Aleluia E Ele fez Deus Parar Para ele Importante Aleluia Faça Deus Parar Para você Deus Sopar Mediante A qualidade Deus Sopar Mediante Quantidade Deus Para Mediante Qualidade Com a qualidade De teu Cudo a Deus É possível Deus Parar Para você Aleluia Zaqueu Tinha Fome De Deus Que Deus Parou Para ele Essa noite Queridos Os olhos De Deus Varem A essa casa Amém Glória 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 Os nomes de Deus Andam Nesta casa Aleluia Procurando Quem tem Seis Quem tem Seis Da minha presença Querido O meu Curto Na minha Casa Tem Sede De ver A minha Glória De sentir A minha Unção Quem tem Sede De Deus Quem tem Sede Que Deus Levante A sua Rancinha De glória De Deus Feche Seus Olhos A Unção De Glória A Glória De Estimulada Leva A paz A De Deus Está Dizendo Filho Que Vencer Na Minha Presença Eu Estou De Lá Sinta Agora A minha Glória Pertinho De Você Filho Se Não De Sede De Filho Saia O A Minha Se De A Minha Presença De te curando, filha, a minha presença está curando você, o filho, a minha presença está mudando algo na tua vida hoje, a minha presença está fazendo algo livre na tua vida, ninguém está vendo, mas eu estou trabalhando na tua vida nesse momento, tu tem sede da tua glória, sabe o que eu vou te curando nas minhas mãos, estou trabalhando na tua vida, estou te libertando de algumas coisas, tu precisa ser o que é, estou mudando algo na tua história, aleluia, estou preparando algo bom para você, aleluia, 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 estou cuidando do teu salário, estou te preocupando com o financeiro, aleluia, porque Deus está cuidando de tudo para você, simplesmente faz a tua voz, aleluia, 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 fecha os teus olhos mais fofinhos, com os olhos materiais abertos, eu enxergo as coisas daqui, mas com os olhos fechados, eu enxergo as coisas de lá, comece a enxergar a presença de Deus, aleluia, glória de Deus, comece a enxergar a glória de Deus, comece a enxergar a glória de Deus, aleluia, ele está mudando a glória de Deus, aleluia, 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 hoje Deus está parando para você, hoje Deus está parando, hoje Deus está parando para você, hoje Deus está parando para você, hoje Deus está parando para você, aleluia, salve a sua Jesus, amém, 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 amém Amém. 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 Isaqueu. Isaqueu está com a fome de Deus. Quem tem fome de Deus tem Deus. Ele não dá uma desculpa. Quem tem fome de Deus tem que dar um tempo. Aleluia. Isaqueu está com a fome de Deus, eu quero ver. Quero ver Diz a Bíblia Que ele Subiu uma portuguesa pra Tinha espinhos O homem tinha culpa de si Tá tudo bem Que tem fome de Deus Eu quero ver Deus Eu quero ver Deus Eu vejo a lá também Mas também Eu sou tão vagabundo Eu sou tão vagabundo Eu quero que sim Eu não percebo isso Eu vou dar um jeito Não sei o que ele fez Que errou-se Quem será o que ele fez Mas ele Deu um jeito Como é fácil Nós arrumar desculpa Quando as coisas são para Deus Como é fácil Nós arrumar desculpa Às vezes Nós mentimos Estar mais vezes E uma das mentiras Para a incidência É a última É não ter tempo Não vou no mundo Porque não tem tempo Deus deu tempo Quem se quer O tempo de Deus Deus deu tempo Às vezes Somos profissionais É um absurdo Quando não tem tempo Dentro de nós De estar a fome de Deus É um desejo Profundo De nos aproximarmos De Deus Aleluia Daqueles que a fome Eu posso ter esse ciclo antes O primeiro Quem tem fome de Deus Ama Cultuar Ao Senhor Eu amo Cultuar a Deus Eu vim na igreja Vim no culto Para mim Não é sacrifício Porque eu amo Estar na casa de Deus Eu amo Estar na igreja Jesus Porque me salvou Me libertou Me tirou Do chave de novo Hoje eu tenho prazer Estar na casa do Pai Cultuar Dando Ao Senhor Aleluia Eu tenho que Cultuar Deus Se não for Com prazer Eu tenho que Me examinar Eu tenho que Fazer uma campanha Lá dentro do meu quarto Da minha casa Eu tenho que Me levantar Muita gente Pela madrugada E falar com Deus Por que Por que Eu não estou Sentindo mais Aquele exemplo De cultuar A igreja Hoje Se não for Se não for Escala A igreja É pra mim É pra mim Que o futuro Passa a você Não Que o futuro Passa a você Se você Vem Se você Vem Vem Se você Vem Pode ter A consciência O pão Que você Está levantando Ao altar Já está Estabou no momento Está Estabou no dia O Veio Em um Claro Que eu Amo Meu Deus Não importa Quem é que Vai brigar Eu já Já vi Situações Já faz Tempo Eu cheguei No irmão Não sei lá Cultura Não é Mas passou Hoje Vamos lá Já ouvi Tudo que é Bárbara Mostra Hoje Vai estar O irmão Volando E fala Lá na cidade Estava pregando É Mas não De um jeito Eu não tenho Queridos Quando eu Venho Para a igreja Escolhendo Quem vai Pregar E quem vai Cantar Quem é Que vai dirigir A minha oferta Está sendo Dica O meu Culto Não está Com Deus Deus Não faz Eu venho Para o culto Para adorar A Deus Independente De quem Vai Entregar De quem Vai Cantar De quem Vai Dirigir Isso Para mim Não importa Porque o meu Culto É reino Deus Eu ofereço Para Deus O meu culto Aleluia Glorificado Em nome do Senhor Daquele Cada um Cheio Aleluia Segundo Quem tem Fome De Deus Passa A não Aceitar Derrota No seu interior Quem tem Fome De Deus Não aceita Derrota No seu interior Não Eu não aceito Passar uma semana Sem pedir A presença De Deus Isso Para mim É derrota Eu estou Sendo Derrotado Se eu Passar Uma semana Eu batizado Com o Espírito E o Santo Eu vou Por renovar Isso Para mim Eu estou Sendo Derrotado Estou Sendo Derrotado Eu não Consigo Eu não Posso Aceitar Derrota Na minha vida Eu não Nasci Para isso Jesus Não me Salvou Para mim Ser Uma pessoa Derrotada Jesus Me Salvou Sabe Que Glória a Deus Você pode Passar Uma semana Sem Vim O Cuco Não Tem Não Tem Problema Se Eu Tive Por Justo Não Tem Problema Eu Vai Passar Uma Sem Vim Mas Se Se No Domingo A Doite Ou Na Quinta Doite Ou Na Terça Doite Não Doer O Coração Alguma Coisa Está Errada Eu Não Posso Sabe Tudo Porque Eu Tenho Sou Empregado Tenho Que Trabalhar Com Eu Tenho Tudo Deus Entende Mas Você Sai Porque Eu Tive Assim Saudade De Estar Na Casa De Deus Vai Tendo Eu Eu Estou Você Vai Se Eu Eu Te Tendo A Eu Tendo A Aleluia Eu Tendo Eu Tendo Diz Guarda Contato Com Tens Salvador Guarda Contato tem que ter contato se não tiver contato está errado aleluia terceiro quem tem fome de Deus pisa em cima do orgulho todos nós podemos ser atingidos por essa serra chamada orgulho que todos os dias pode tentar entrar no meu coração quando o meu coração tenta entrar não adianta você dizer que não porque ele está lá batendo com a porta Zaqueu disse que não orgulho no seu coração e isso distanciava ele de Deus mas um dia ele resolveu pisa em cima do seu orgulho ele pensou em cima da sua religiosidade ele pensou que não tem religião o que quer dizer não tem religião? e podemos Deus 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 Deus